Bom, de toda forma, Tereza, parabéns à queima-roupa, porque está muito bem feita e trabalhada. E a única questão que eu acho que era interessante também nós entrarmos num tema como esse, era a importância de isso ser tratado como apenas um sintoma. Quer dizer, nós estávamos falando de polícia, estamos falando de um sintoma, de como é que essa cidade, como é que essa sociedade se organiza. Então, me parece que, se a questão for discutida apenas como é que é na favela, eu acho que ela perde o foco, acho que vai continuar reproduzindo uma cultura, que é uma cultura escravista e onde as pessoas estão no lugar que tem que estar. Eu acho que o Marcelo começou a abrir essa discussão, senão vai ficar na cidade partida e pronto. Quer dizer, então me parece, ou então vamos acabar achando que a questão da segurança resolve com a polícia. Então, que perguntas são essas que estão sendo colocadas, que aí sim vão mexer e que a polícia tem que estar em qualquer lugar, uma vez que nenhum cenário que você usou para o filme foi aqui na zona sul do Rio de Janeiro, foram exatamente para as sovelas. E essa é a questão que está colocada. Então, como é que a cultura, de que forma lá na favela a polícia só vai estar diferente se o CAP ou o Pedro II ou as mais diferentes expressões da educação tiverem também na Maré, no Alemão, na Rocinha, nos diferentes lugares, ou ao Lenêva, do Teatro Municipal, tenha que estar, porque senão o pessoal da Maré e em todos os lugares estão aqui, certamente vão dizer que a Petrobras ou quem faz um projeto e aí forma a dança e tal. Mas eu quero saber como é que forma para a vida inteira, como é que é a política pública que vai estar colocada. Então, como é que a gente trabalharia um pouco dessa questão da política pública mesmo, quer dizer, como é que essa questão, não é uma questão da favela, é uma questão da cidade, e que favela é a cidade, que é essa emergência da cidade periférica que está colocada na história. É um pouco isso que eu acho que... Bom, eu também queria dizer que são longos 90 minutos que se passam, porque é muito marcante, não só pelos fatos, mas todo o encaixamento da história que a gente, de alguma maneira, viveu e vive no Rio de Janeiro. Então, eu queria dar os parabéns à Tereza e toda a equipe que está por trás da Tereza, recebe os parabéns, mas de um grande trabalho por trás das câmeras. E eu queria chamar a atenção de duas coisas, assim, muito breve, que me tocaram. Eu acho que tem um debate da polícia, mas tem dois aspectos que eu fiquei pensando, que o filme me trouxe. Primeiro, uma certa espontaneidade das ações. No caso da Patrícia, a informação para a advogada que eles vão ser presos. No caso da mudança do comandante do 15º batalhão, começa a apurar em uma investigação e aí sai a chacina da bachada. O Vigário Geral, que quatro são mortos e aí, tempos depois, a gente não sabe exatamente o que que... Então, essa combustão, o que que move essa ação tão violenta, tão bárbara, que a gente presencia aí nesse... Então, essa ligação, esse momento da combustão me chamou a atenção, de como o filme retrata de que, quando a gente fala de crime organizado, que organização é essa que a gente está falando, né? De que, de fato, a gente tem crime organizado no Brasil, são as milícias, as milícias têm essa capacidade, têm essa espontaneidade, né? Isso também é um debate que eu não vi ainda acontecer. A milícia tem esse impulso, essa coisa assim de se atirar. Então, foi uma coisa que o vídeo me trouxe, que o filme me trouxe, que me sensibilizou, assim. E a segunda coisa é a quantidade de vítimas que estão por trás dessa história, né? Quer dizer, a gente fala da polícia, a polícia reuniu um time que sabe o que está falando e tem conteúdo para falar. Mas, e o outro lado também, das mães que estão aí, das irmãs, dos filhos, dos... Enfim, essa convivência com a perda, né? A Bárbara fez uma pesquisa, o Cezé, que fez uma pesquisa super importante disso. O pessoal do Justiça Global, que também apoiou um pouco aqui, também acompanha esses familiares e vítimas, tantos outros organizações, mas que, de alguma maneira, também ficaram visibilizados, foram perdendo a voz, de alguma maneira. A sensação que eu tenho é que tinha um movimento mais forte nos anos 90, 2000, as mães tinham uma movimentação mais forte, tinha uma expressão política mais forte. Essas mães, boa parte delas minguaram, morreram de desgosto, morreram sem ter respostas da política pública, não só do judiciário, mas nossa também da sociedade, que olha elas também como assim, foi uma fatalidade que o seu filho se foi, seus dois filhos, seus três filhos. Tem casos da mãe que perdeu dois filhos numa mesma chacina, né? Quer dizer, a gente aqui, claro, podia ter visto a Cari, Borel, Viaxou, tem tantas outras chacinas que a gente acompanhou e que vão se perdendo no tempo, né? E deve ser duro, tem uma mesa que diz assim, olha, mas faltou isso, faltou aquilo. Depois, no trabalho tão intenso, tão duro, a gente apontar o que falta. Mas o que eu fiquei também pensando é a voz desses familiares, dessas vítimas, de que maneira que a gente expressa. Porque a gente, na nossa dureza também, a gente é crítico com a política, com a política em geral, com a política de segurança. E a gente, eu acho que precisa também conseguir escutar de uma forma mais cuidadosa, mais respeitosa e mais ativa também os familiares. Essa dor, escutar a dor que essas chacinas produzem, não apenas na política pública, mas na vida cotidiana. Mas, muito bom, fiquei muito impressionado. Vamos, então, fechar aí agora e só uma última rodada aqui. Então, Pedro, eu discordo de você. Eu acho que as vítimas tiveram um lugar tão forte no filme, tão impressionante, tão constante, e eu não vi como você... Eu nem falei no filme, não, Luiz. Estou falando na sociedade mesmo. A na vida, a na vida, a na vida. Agora, o outro ponto que você mencionou, Pedro, é interessante. Você disse essa espontaneidade, esse voluntarismo, esse caráter explosivo, dessas ações. Como se decide rapidamente, abruptamente, o que isso diz a respeito do próprio funcionamento? Eu assinalo dois pontos. Primeiro, essas explosões eventuais, assim, no varejo, esse espontaneísmo, se dá no contexto de uma estrutura e uma rotina, entretanto, das relações criminosas. Nós temos, no dia a dia, a articulação do arrego, dos contratos, dos acordos entre os traficantes ou outros setores quaisquer e segmentos policiais. Isso se dá de forma bastante rotineira, bastante estruturada. Nós não temos explosões de entendimentos eventuais, como se fosse um varejão. Nós temos a articulação permanente de setores policiais e setores criminosos. Não há tráfico de drogas ou de armas. O Rio de Janeiro nunca houve, sem a participação policial, mais do que a participação policial, mais do que a cumplicidade por omissão. Sem o protagonismo policial, que se articula, que estimula, que chega a convocar, muitas vezes, os seus supostos adversários ou inimigos, assim são definidos. Portanto, nós temos uma estrutura bem sedimentada e essa articulação entre polícia e crime se dá permanentemente. Aí é a espontaneidade. Um outro ponto, entretanto, para reforçar o interesse do que você observou, que é muito sensível o ponto. A polícia é assim. A polícia militar é assim. Pode ser corrigido pelo coronel Bruno. A polícia militar funciona assim. Não há planejamento a partir de uma avaliação, um diagnóstico depois, tudo isso seguido de uma ponderação sobre os resultados, para que se realimente uma dinâmica inteligente, racional de trabalho. Ela age reativamente, de acordo com o varejo da comunidade. A convocação do governador, que depende do crivo seletivo da mídia, que reproduz o crivo social, e de cor, nós sabemos como ocorre. E, de acordo com o impacto político, o governador convoca o secretário, que convoca o comandante-geral, que acorda o Estado-Maior, que, por sua vez, exige do comandante local uma ação. Essa reatividade, que é inercial, porque não se dá a pensar criticamente, é que caracteriza o funcionamento do Conselho de Estado. Um exemplo em homenagem ao saudoso coronel Caso Magno, mas era ser queira, certamente o grande comandante que nós tivemos, grande figura, que foi assassinado em 1999, para a nossa tristeza, uma perda irreparável. Eu trabalhava fazendo pesquisas e assessoria ao coronel Serqueira, em 1990, não me lembro a data, mas, enfim, muito antes de muitos aqui terem nascido, e a situação já era essa. E ali, do gabinete do coronel Serqueira, aos gritos, ele tentava sustar, suspender uma ação deslocada de um segmento, de um batalhão, invadindo uma favela, quando ele dera ordens distintas, que estavam sendo desobedecidas. Essas ações se davam contra as crianças, no caso, a linda Candelária, se davam contra os pobres, nas favelas, e se davam contra o coronel Serqueira, como ações políticas de desestabilização. Isso era difícil de compreender para quem estivesse fora. E o coronel Serqueira dizia isso, a polícia é ingovernável, é incontrolável, ela funciona segundo esse varejão, reativamente, e para nós reordenarmos essa máquina para que ela preste um serviço público, cidadão, basta começar de novo. E esse esforço, a sociedade brasileira não compreendeu, porque a discussão sobre polícia é difícil, e nós acabamos até atraídos pela relevância superior, sem dúvida, de questões estruturais, nós acabamos negligenciando a importância específica desse tema. Ele tem o seu lugar, em algum momento, nós vamos ter de dar a resposta aí. Vamos, gente, a hora já está... Pedro, só para completar aqui a fala do Luiz, a gente tem todo acordo na necessidade de uma outra polícia, que a gente não tem nas OPPs, isso é evidente, já falei isso aqui, mas sobre essa combustão, eu acho que falta olhar o que está por trás do momento dessa explosão. E isso fica muito claro no filme, e a gente conhece a realidade. Então, você pega os exemplos que você citou, o da Patrícia Scioli, por exemplo, que está por trás da Patrícia Scioli, são os autos de resistência. É a prática do autos de resistência que uma juíza enfrentou, ao contrário do que prevalece, lamentavelmente, no Poder Judiciário. Ela enfrentou, e ela enfrentou, pagou um preço altíssimo, mas o que estava por trás, teve uma combustão, teve, mas tem uma prática, tem um sistema, uma rotina, antes dessa combustão, que justifica isso, que era a prática do autos de resistência generalizada ali. No caso de Vigário Geral, era uma rego, que era uma prática também que não era exclusiva de Vigário Geral. Tem uma combustão? Tem, que é um desacordo, mas tem uma prática, tem uma lógica ali por trás. Então, não é a combustão que explica. A combustão é um momento específico, tem algo que a gente entende, que a gente identifica, e que eu concordo com a Julita, tem o que fazer, concretamente, tem o que fazer. Nós sabemos quais são os caminhos e sabemos que isso é possível. Agora, isso depende de vontade política, enfim, e uma série de outras coisas. Essas mães, muitas delas continuam protagonistas, muitas delas continuam organizadas. Agora, é muito difícil transformar luta em luta. É muito doído, não vem de uma militância, vem de uma cor profunda que é perder um filho, que é de enterrar um filho. Não vem de uma militância, não vem de um curso universitário, não vem de um sindicato, vem de um corte de um pedaço do teu corpo. Isso é um negócio muito duro, isso é um negócio muito difícil. Mantê-la, e não é uma dor que move de dentro de você. Essas mães vão adoecendo, até porque não se tem uma resposta coletiva e nem individual. E nem individual, nem do próprio caso, muitas vezes, conseguem essa resposta. E isso, evidentemente, vai fazendo com que essas mães adoeçam e não consigam ficar nessa luta há muito tempo. Mas, eu acho que elas foram protagonistas, várias dessas mães, nós conhecemos todas elas lá na Comissão de Direitos Humanos, trabalhando junto com elas em todos esses casos. agora algumas delas vão, enfim, perdendo o seu tempo de luta e isso é difícil de mantê-las. Enfim, acho que já está tarde, acho que teriam vários outros temas, mas obrigado aí pelo convite. eu acho que já está tarde, estão todos cansados, mas eu gostaria realmente de convidar todos a estarem atentos para, enfim, o que vai acontecer nesse Estado e nesse Estado e nesse país na área de segurança pública, porque eu acho que todos nós temos alguma coisa a fazer, todos nós podemos participar de alguma maneira desse debate que certamente vai ser travado o ano que vem, não só nesse Estado, mas nesse país. o Bruno queria falar alguma coisa por último, a Tereza também. Bruno, eu não sei, a gente falou tanto aqui em percentuais, a gente, posso contar, Bruno? A gente estava ali esperando o início do filme e o Bruno disse o seguinte, você já viu que nunca ofereceram a delação premiada ao Fernandinho Iberamar? Quer dizer, isso que ofereceram ao Paulo Roberto lá da Petrobras nunca foi oferecido ao Fernandinho Iberamar. Talvez, se o Fernandinho Iberamar ganhasse uma delação premiada, ninguém na polícia estava solto. Isso, avaliação do filme não é só na polícia. E não é só na polícia. Bruno, a Tereza quer falar? A gente tem que terminar. A gente tem que terminar. Eu queria falar uma coisa que é, para mim, fazer esse filme foi a coisa mais surpreendente de todas, foi ver o legado social que acontece com as pessoas vítimas da polícia. Essas pessoas ficam completamente abandonadas pelo Estado. Elas não sabem a quem se dirigir, não sabem quais são os seus direitos, não sabem a quem recorrer para reivindicar uma pensão ou uma indenização. Então, eu acho assim, aí eu peço aqui, fica o meu pedido aqui, para o Freixo, que é o deputado em quem eu votei, que alguma coisa tem que ser feita super consistente em relação ao atendimento, porque as pessoas vão continuar sendo mortas, as pessoas vão continuar perdidas. Eu estou ajudando três pessoas, você sabe disso, eu estou ajudando três pessoas pessoalmente, porque elas não sabem aonde ir. Então, eu acho que tem que ter alguma coisa muito concreta sendo feita para ajudar essas pessoas, porque é assustador o que acontece com as pessoas. Elas ficam com medo de falar, elas não sabem, tem a Carminha, que não tem nome aqui porque ela pediu para não botar o nome dela, do alemão, o caso dela não foi nem sequer registrado, porque ela tem pavor de matarem a outro filho dela, então o caso dela nem entrou nessas estatísticas. Então, isso é uma coisa que eu acho que a LERJ e a Comissão dos Direitos Humanos tem que se dedicar muito a isso. Não vai ter jeito, eu vou ter que falar. A Comissão já faz isso há muitos anos, a gente já atende, o problema é que você não tem por parte do Executivo qualquer atendimento, não, o que cai no Legislativo é evidentemente o encaminhamento, é a denúncia, é a natureza do Legislativo. Todas essas famílias aqui indicadas são atendidas por todas, são atendidas, inclusive, as de Vigajá que a gente tem falando do governo, são atendidas pela Comissão de Direitos Humanos. Agora você não tem, hoje, por exemplo, não tem sequer um programa de proteção do Testamento funcionando no Rio de Janeiro. Não tem sequer um programa de proteção do Testamento. Então assim, você não tem sequer para quem encaminhar. Hoje nós tivemos um menino que estava no programa de proteção do Testamento que saiu, que a milícia invadiu a casa dele, estava dentro da Comissão de Direitos Humanos não tem para onde levar. E a gente foi levar para Draco, para Draco, junto com a gente ajudar. Hoje, isso aconteceu antes de alguém plantar. Então assim, é um caos mesmo, é um caos, porque você não tem política pública para esse tipo de assistência. também é difícil, mas eu acho que tem que ter um empenho maior, eu acho que de todo mundo, para que isso não aconteça mais, para que essas pessoas tenham alguma ajuda, porque não sou eu que tenho que ajudar, eu não me nego a ajudar, mas não sou eu que tenho que ajudar, não é que eu faço o que eu posso, mas até o meu papel é muito limitado, eu não consigo fazer mais do que eu faço. É muito difícil. Primeiro, agradecer a todos. Para robustecer a palavra do Dr. Luiz Eduardo, recentemente tivemos na Lapa a apreensão de dois, de três meninos por uma patrulha da PM do 5º Batalhão. Essa patrulha pegou esses três meninos, levou para Sumaré e dois seriam mortos e o outro foi liberado por não sei a razão. Só vejo o noticiário. Os dois policiais não tiveram a preocupação nem de saber o que estava sendo gravado na viatura, porque hoje nós temos um dispositivo dentro da viatura que grava a conversa toda. Tudo o que acontece dentro da patrulha está sendo gravado. O que me chamou a atenção foi a conversa dos dois na volta da atrocidade que eles cometeram. nós agora vamos alcançar a meta. Procure lá. Nós vamos alcançar a meta. Só quem dá a meta para o cabo, o soldado, o tenente, o capitão é o comandante. E quem dá a meta ao comandante é o comandante da PM. E quem dá a meta ao comandante da PM é o secretário de segurança. E quem dá a meta ao secretário de segurança é o governo do Estado. Enquanto nós não prendermos os mandantes, nós vamos sacrificar o soldado que tem que dar o jeito dele. a meta é o jeito que ele está dando. Ninguém no dia seguinte foi à Floresta da Dijuca no Sumaré para vasculhar aquela mata para encontrar dezenas e dezenas de cadáver que devem estar lá. Coronel, a saúde em Cílio foi lá posteriormente a vasculhar aquela região. Mas, posso te garantir, não vascularam o direito. Não vascularam o direito. De busca de cadáver eu acho que eu entendo muito. Passei a minha vida inteira fazendo isso. Só vítima. Essas mães choravam no meu ombro e choram até hoje. Outro detalhe é o seguinte, é porque não dá para voltar a imagem, o documentário da Tereza mostrou cinco crianças que sobreviveram à chacina. Assim, tem um garotinho de quatro anos. Vitor, sobrinho da velhinha. Quatorze anos depois, ele tinha quatro ali naquela chacina. Quatorze anos depois, eu estava no fórum da ilha do governador como testemunha de defesa fazendo com que aquele garoto de quatro anos fosse, tivesse uma pena mínima de envolvimento com o tráfico, porque nesses quatorze anos ninguém deu assistência àquela família, a não ser a defensoria pública, porque ele só tinha um defensor. Ele foi absolvido pelo meu depoimento. Falei assim, ó, você não sabe da história dessa criança. Aconteceu isso, 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 isso. Ele é uma grande vítima da sociedade. Ele não teve opção. Ninguém deu oportunidade a ele. Só para falar sobre a vítima e falar sobre o, vamos dizer assim, o sistema da instituição que realmente faz com que o policial da ponta da linha continue agindo da forma como está agindo. Se a gente não melhorar em cima, não adianta, não adianta nada. Muito obrigado. Obrigado. muito feliz. Obrigado a você. Obrigado. Obrigado. Obrigada.